Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje no Tocantins da solenidade de entrega de certificados a 5 mil alunos do Pronatec, o programa nacional de acesso ao ensino técnico e emprego. Vamos voltar ao vivo a Palmas, a repórter Carolina Monteiro tem outras informações. Malu, eu converso agora com Marisa Oliveira, ela que tem 16 anos e é uma das formandas, ela se formou no curso de Bovino Cultura. Então, por que você escolheu esse curso, Marisa? Bom, eu já fico com meu pai desde pequena, trabalho nisso com ele desde pequena e eu gostei do que ele faz e quero acompanhar, aprofundar mais no que ele faz. O que você aprendeu nesse curso? Eu aprendi a inseminação artificial, a vacinação, a ordênia e outras coisas mais. E agora você tem vontade de fazer outros cursos técnicos? Porque você ainda tem 16 anos, está na segunda série do ensino médio, só tem um pouco pela frente. Tenho sim, pois é. E eu quero fazer outros cursos sim, quero aprofundar mais o meu conhecimento, eu quero me formar em veterinária. Então, nos planos estão faculdade? Isso, então faculdade também. E além de faculdade, você quer continuar? Você que tem vontade de se formar e vir para a cidade ou você quer continuar atuando no campo? Eu quero vir para a cidade e estar sempre no campo também, quero essas duas coisas que sempre faz bem, né? Estar lá e cá sempre mexendo com gado. Muito obrigada pela sua participação na NBR. E nós estamos aqui aguardando a chegada da presidenta, já está cheio, estamos só esperando a chegada dela junto com os ministros. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. E a TV NBR vai transmitir ao vivo do Tocantins a entrega dos certificados aos alunos do Pronatec. A cerimônia está marcada para as 11 horas da manhã. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.